Para fazer as hortências é muito fácil, você carrega a pontinha da espátula, encosta e gira. Pega a tinta novamente e a tua mão gira para o outro lado. Você vem com os azuis clarinho e você vai desconstruindo e dando alguns brilhos. Olha como fica legal! Quer aprender a pintar hortências e a transparência do vidro? Nos dias 1 e 2 de fevereiro, um super aulão ao vivo e online. Vamos pintar juntas para você aprender definitivamente as tão sonhadas hortências. Com o meu método em olhos sobre tela espatulado. Você vai aprender três obras incríveis, tá? São dois encontros online e ao vivo, um curso completo com oito módulos e um aulão completo gravado que você pode acessar durante um ano. O ano já começou, então bora lá! Clica em saiba mais!